A minha primeira faculdade foi de administração de empresas e aí eu trabalhava em escritório, com aquelas máquinas contáveis, tudo aquilo. E eu colecionando revista, revista, revista de decoração, Casa Cláudia, Casa Jardim, fui fazer FAAP, fiz decoração, fiquei apaixonada e toda a vida eu falei, quando abrir em Alphaville uma faculdade de arquitetura, eu vou fazer. Minha filha é quem me avisou. Prestei, entrei, concluí, ganhei assim, uma placa de prata do CREA como melhor aluna. É que quando a gente faz velha, as coisas são mais bem feitas. A minha formação já foi bem diferente. Comecei como, estudei no conservatório de piano, 14 anos, porque na época minha, de juventude, a mulher tinha que ter... Você está intimada a trocar piano para nós, hein? Não toco mais nada, mas não toco mais nada. Continua, continuou. E aí fui estudar 14 anos no conservatório, fui dar aula de piano, mas o meu sonho era fazer design, mudar, porque eu vivia mudando minha casa, a casa da minha mãe, onde eu ia e eu mexia em tudo. E aí, depois de já com quatro filhos, fui fazer Belas Artes, dois anos de Belas Artes, e comecei a trabalhar, inclusive escondido da família, porque ninguém achava que uma mulher de casa poderia trabalhar fora. Foi muito, muito interessante, até que todo mundo compreendeu, e eu acho que nada é por acaso. Fiquei viúva muito cedo e já tinha uma profissão e um trabalho. Bacana, não? Muito bacana, Angela. A minha trajetória foi assim, conturbada, muito parecida com a da sua, a da Sueli, que é realmente uma pessoa incrível. Eu realmente tenho todos esses gêneros de fazer, de entender, de buscar, coisas de todo tipo. Então, entrei em direito, entrei na desenho industrial, comunicação visual, FAAP, PUC. Cursei esses dois cursos e fui tentando ver se eu conseguia diplomar nas duas, não sei o que eu ia fazer com nenhuma delas. Até que fui estagiar por obrigação no curso de, na Marossales de Publicidade, e lá eu tive a oportunidade de conhecer o mundo da publicidade, e o proprietário realmente me chamou e me convidou para fazer uma decoração no primeiro andar da agência. Foi a primeira vez que eu vi uma planta, foi a primeira vez que eu vi um espaço, que eu vi os móveis, que eu vi as coisas que ele tinha, e as ideias. E aí nasceu a grande Maria, mãe. Ana, menos é mais. Menos é mais dependendo de cada cliente. Eu acho, Angela. Eu também concordo plenamente com você. Sabe o que eu acho? Eu acho que as coisas que são tudo menos, como a gente vê em algumas coisas, que não tem mais tapete. Minimalismo. Não tem personalidade para mim. Não é todo mundo que consegue viver no minimalismo. Não tem nada. Não tem nada. Porque você tem que ter um pouco de história, um pouco de coisa que fala de você. A casa tem que ter vida. Senão você não é ninguém. Agora, tem gente, eu tive cliente, que, ó, minimalismo é o máximo. Não quero nada em cima da mesa, não quero nada. Ok, entendeu? Mas eu acho que a casa com essência, com vida, tem que ter o menos é mais. Só quando o mais é muito. Entendeu? Mas é muito, às vezes, é muito, é muito para a gente, mas não é muito para quem está morando. Isso é uma coisa muito pessoal, né, Sueli? Eu, pelo menos, esse menos é mais. Eu acho que quem quer viver muito, muito minimalista, ele está pensando, ele está pensando em ter uma casa para revista. Porque a casa não é para revista. A casa é para a pessoa morar, a família morar. Isso que eu acho importante. Se a família gosta de ter um monte de coisa na casa, o que o profissional tem que fazer? Procurar juntar isso da melhor maneira possível. Dar harmonia para isso tudo, né? Dar harmonia com tudo isso, porque ela vai se sentir feliz na casa dela. É verdade. O que eu sempre digo é assim, tem muita coisa que você tem que tirar. É. E é difícil tirar. É. Porque você tira um pedaço da sua vida, quando você fala que não vai usar o objeto de uma avó, de alguém. É uma referência, gente. Então, a casa tem que ter referência. Aí eu gosto demais. E eu também gosto demais. Eu gosto de mais vinho, eu gosto mais champanhe, eu gosto mais tudo. Isso acho que vai muito do cliente falar, eu quero fazer isso, eu não quero, porque não é difícil você... Eu acho que essa moda pega. Vai muito de modismo. De modismo. Tem que ser bem dosado. Acho que é por aí. Eu amo. É. Porque senão fica com... Eu amo. Então, senão a casa acaba ficando até com jeito de loja e não do jeito de casa, porque se ela começar ela fazer, ela vai acabando misturando e vai ter uma sensação de uma loja. Isso a gente está querendo dizer. Todo mundo com bom senso, que não tem cultura ou conteúdo para fazer isso, contrate uma profissional. Quando eu li isso, esse faça você mesmo e tal, eu me remeti assim, onde os países, o pessoal faz de tudo, entendeu? Quando o cliente faz realmente. Faz ele sozinho, é. Pessoal, ele está na aula com as velhinhas, vamos supor, uma senhora que faz artesanato com um grupo de senhoras e ela quer colocar todos aqueles paninhos embaixo dos nossos paninhos, uma escultura, uma toalhinha de paninho. É, aí cabe ao profissional a orientar o que vai fazer. Então, mas ele sem um profissional ao lado, jamais ele faça você mesmo, ele vai conseguir fazer sozinho. Ele sempre vai ter que ter orientação, não digo total, mas pelo menos parcial, porque senão ele não vai conseguir deixar aquilo que ele gostaria usando as coisas de faça você mesmo. Então, acho que é. Quando você termina uma casa, todas nós já fizemos isso. E volta depois de seis meses. Nunca está mais igual. Não tem nada no lugar. Nada no lugar. É verdade. Por isso que eu falo que é importante... Dá um espirro. Mas por isso que eu falo, é importante, os moradores estão felizes. A gente faz o básico, acho que o mais importante que a gente faz é dar esse espaço para as pessoas circularem, saberem andar à vontade numa casa, ter esse espaço de tráfego na casa. Isso é muito importante, o profissional. A partir daí, se a pessoa quer ter cinco vasos em cima de uma mesa, é problema dela. Ela vai gostar, entendeu? Essa é a grupo, entendeu? Primeira vez que eu fui para o... Fazem 21 anos. E assim, eu fui ávida. Imagina que eu tinha acabado de me formar já com mais idade. Aí, oportunidade de ir para Milão ver tudo aquilo. Eu fui com a minha mala e uma malinha de mão. Não sei se eu posso contar isso aqui, mas eu vou contar. Eu conto cinco malas de catálogo. De catálogo! Já fiz isso também. Eu comprei mala, a mala deu peso acima do que podia, paguei para trazer uma mala de catálogo. Só isso que eu trouxe. Não comprei uma roupinha, um lencinho, um perfuminho, não comprei nada. Porque aquilo saciou, né? Primeiro, as coisas para chegarem aqui no Brasil, eu fui, eu não sei se é 35 ou 38 anos, já perdi a conta, que eu fui para Milão a primeira vez sozinha. Nossa! Sozinha. Imagina, ainda quando voltei, a Maria ficou três meses sem falar comigo, porque eu fui para lá sozinha. Olha, olha o trauma. Aí, você demorava cinco, seis anos, porque o que acontecia no Salão de Milão para chegar no Brasil? Hoje, o salão nem começou, a gente já sabe o que vai ter. Eu fiz a mesma coisa, Sueli. Além de trazer tudo, ainda despachei. Você não tem noção. Eu trouxe catálogo para três anos, imagina. Mas foi uma das maiores experiências. Agora a gente vai lá, tem aquele código de barra, não sei como que chama aquele quadradinho. Você clica ali. O celular ali, ó, tchum, tchum. Olha, a primeira vez, Ana, eu estava fazendo uma casa muito linda e foi a primeira vez que eu vi armário embutido sem a divisão de maleiro, que aqui a gente só usava com a divisão de maleiro. Quando eu vi aquela porta inteira, eu fiquei alucinada. Liguei correndo para o marceneiro, para tudo, não me faça mais nada. Cheguei aqui, ficamos 20 dias estudando como a gente ia fazer a porta. Porque a gente não tinha todo esse material, não tinha todas as ferramentas, mas eu fiz. Fora que a gente ia com máquina fotográfica. Nossa, eu esperava revelar. Eu deitava no chão, pegava a mesa, tirava... Não, 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 fala. E aí ia revelar, às vezes queimava o filme, você não tem noção. E você, Angela, foi? Eu não sou a Angela. Ah, mas é a idade, desculpa, vai. Quando a gente foi, quando eu fui a primeira vez, eu tive a mesma sensação da Sueli, que se encantou com algo que a gente não via aqui. Nossa, era o máximo. A gente tinha um fechamento de tudo, de importação no Brasil. Então, para nós, aquilo era algo. Nossa Senhora. As dobradiças, eu tinha uma marcenaria própria. Então, aquelas ferragens... Nossa, a gente ficava louca, alucinada. Nossa, pra mim. As portas abriam pra cima. Fechavam devagarinho, tudo hidráulico. Falei, gente, o que é isso? E aí eu fiquei maluca. Conclusão, voltei com o pé quebrado, de tanto que eu andei. Exausta. Mas era o salão que ainda, na minha época, era um terço. Um terço de hoje. Do que é hoje, naquele antigo. No antigo. Tinha que pegar o ônibus circular pra de um no outro. Não, não tinha. Não tinha esse lançamento de artistas novos, que hoje é tão importante. Mas é isso. E pra nós virou, então, Milão, a nossa casa. É. A partir dos anos, a gente ia um dia, um ano sim, um ano não. Às vezes, uma ia, você ia, você ia. É, é. E eu, pra mim, a gente tava sempre lá. Sempre, é. Mas valeu. Valeu. Milão foi uma grande experiência na minha vida. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto